Oi gente, tudo bem? Então hoje eu estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre o porquê eu escolhi a MedCell e, né, contar um pouquinho mais sobre o que está acontecendo, o que prepara a sua presidência, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje. Bom, então para começar, se você não me conhece, meu nome é Julia Pabes, eu sou estudante de medicina, atualmente estou cursando o quinto ano da faculdade, ou seja, já estou no internato, ano que vem já vou estar me formando, já serei médica, que loucura, loucura completa. Eu faço faculdade na Univille, que fica em Geniville, Santa Catarina, e agora vamos começar a conversa, né, o que aconteceu. Bom, no final do ano passado, começou muito forte a discussão na minha turma, com a minha família, sobre a preparação para a prova de residência. Isso já é algo que vem presente desde o início do curso, que é uma coisa que a gente pensa desde o início do curso, mas que pega mesmo na gente ali no final do quarto ano, que é o momento que você pensa, putz, agora tenho que me espertar, porque a coisa está chegando, né. E aí comecei a conversar com as minhas amigas, conversei com a minha família, para quem não sabe, meus pais são médicos, meu pai e minha mãe, e meu irmão também, então meu irmão e todo mundo aqui em casa passou por esse processo, tanto de vestibular, quanto de prova de residência, né. E aí comecei a conversar com eles, o meu irmão fez um curso preparatório para residência, eu não vou mencionar nomes de outros cursos preparatórios para residência, eu vou mencionar situações que eu ouvi, mas não vou mencionar nomes, porque eu não conheço todos os aspectos dos outros cursos, né. O curso que eu conheço bem é a MedCell, e eu vou falar tudo que eu acho e desacho e não acho sobre a MedCell, tá bom? Mas os outros cursos eu vou contar apenas por cima, sem mencionar nomes sobre as coisas que eu, assim, fiquei sabendo e tal. O que acontece? Meu irmão fez um curso preparatório por um ano, não quis continuar, porque meu irmão tem TDAH, então ele tem déficit de atenção, ele não consegue se manter focado em aula. Então ele resolveu que ia estudar em casa sozinho e funcionou muito bem pra ele. Ele usava as apostilas, usava alguma coisa de videoaula e tal, mas assim, do jeitinho dele. Então a minha maneira de estudar, a maneira do meu irmão é muito diferente, então eu já não podia levar muito a opinião dele tão em consideração. Meus pais falaram, filha, você que tem que decidir, porque você que vai estudar, você que sabe o que vai acontecer. E aí, conversa com as minhas amigas, conversa com o pessoal da faculdade, acabando conversar com o Bruno Pires, que é um super amigo meu, que também tem canal aqui no YouTube, que é médico, ele se formou ano passado, tá fazendo endócrino atualmente, muito top, assim, né? Ter amigos endocrinologistas. E aí, na época, ele tava usando a MedCell pra se preparar pra prova de residência, eu fui conversar com ele, ele me expôs todos os aspectos, né? Bom, positivos e negativos. E aí eu falei, olha, acho que vou fazer MedCell, eu falei pra ele. E na época ele já era do time da MedCell, de influenciadores da MedCell. E aí, tipo assim, eu já tava super pendendo pra MedCell, já vou explicar os motivos. E ainda deu certo eu entrar pro time da MedCell, que me deixa muito, muito, muito feliz mesmo. Porque, sério, eu tô amando e tá fazendo super a pena. E todas as pessoas que eu conheço também, que estão fazendo também, estão gostando. Então vamos lá aos pontos positivos da MedCell. A primeira coisa é você ter liberdade, acho que o mais importante de tudo, é a liberdade pra escolher o que você quer estudar e quando você quer estudar. E por que eu digo isso? Cursos que já vêm com cronograma pronto, não necessariamente vão acompanhar os assuntos que você está vendo no internato. Então você pode estar tendo que estudar uma coisa pra faculdade e outra coisa para o curso. E aí pode se atrapalhar, enrola uma coisa e outra, você não faz nenhum direito e nem outro direito, ou abandona um deles. E aí que vira confusão. No Coma MedCell, eu tô aqui até com um dos livros, ó. Eu tô com um livro da pneumologia, amanhã de manhã eu tenho um ambulatório de pneumologia, então já tô com um livro da pneumo aqui. O que acontece? Você recebe todos os livros na sua casa já no início do ano. Então você pode escolher o livro que você quer estudar. E como é uma plataforma online, quase todas as aulas já estão disponíveis. Eles estão atualizando, né, todas as videoaulas, então algumas estão ainda sendo gravadas e vão ser disponibilizadas. Mas a maioria já está disponível na plataforma online. Então se eu quero estudar um tema, eu tenho já as videoaulas e tenho as apostilas. Eu não preciso esperar o tema chegar no curso ou ser abordado no curso pra estudar aquele tema. Eu já tenho esse tema na minha mão, eu já tenho essa ferramenta de estudo. E eu vou ser bem sincera, tá me salvando no internato. Porque são textos mais curtos do que você estudar vários artigos. Tenham, assim, são muito bem explicados. Tem questões. As aulas são muito boas, muito didáticas. Os professores são didáticos, são dinâmicos nas videoaulas. As videoaulas não são aquela coisa, ah, vou morrer. Entende? Então é muito bom, é muito legal. E isso tá me ajudando ao extremo, assim, no internato. Não vou mentir, tá me ajudando muito. Eu tô usando mesmo. Às vezes eu deixo de ler os artigos que o professor mandou, porque não vai dar tempo. E ler o livro da MedCell, que é mais curto, mais rápido. E funciona muito bem. Tipo, tem um feedback muito legal dos professores. Inclusive, de vez em quando, levo os livros pra faculdade. E eles olham, e eles gostam. Então isso também tá sendo muito legal. É, acho que esse é um dos principais... Acho que esse é o ponto, né? Positivo da MedCell. E também de você não ter aquele dia, assim, Ai, quarta-feira eu tenho que ir pra aula e ficar das 7 às 11 da noite, ou das 5 às 11 da noite na aula. Já ter passado o dia inteiro na faculdade, ainda ficar mais esse tempo naquele dia de noite na aula. Isso pra mim, com certeza, não ia funcionar. Eu ia querer faltar. Eu sou assim. Eu não iria. Então, isso pra mim, com certeza, não iria funcionar. Bom, é... Outra coisa, né? É que você assiste tudo em casa, no conforto do celular, ou onde você quiser. Tem um aplicativo disponível que dá pra assistir as videoaulas, dá pra fazer simulados, dá pra ler os capítulos também, tem disponível no aplicativo. E a mesma coisa no site, na plataforma online, né? Que você tem simulados, você tem videoaula, você tem o livro pra você ler. As videoaulas tem vários formatos. Tem a videoaula completa, tem videoaula resumo, tem videoaula pílula, tem videoaula de resolução de questões e tem podcast também. Então tem muita coisa, muita ferramenta pra você utilizar. Eles também usam um... Também tem um... Tipo um... Sei lá, algo inteligente, assim. Sei lá como é que funciona o nome dessas coisas, eu não entendo. Não sei falar muito bem. Mas você consegue colocar os lugares que você quer prestar a prova de residência, os três principais lugares. E eles fazem tipo um ranking das pessoas que também querem estudar, que também estão estudando pra esses lugares e pra especialidade que você tá estudando. E aí você consegue ver se você tá estudando muito pouco, ou se você tá estudando bem. Outra coisa que dá pra fazer na plataforma é organizar um cronograma de estudos. Você consegue organizar direto na plataforma, colocar os assuntos, né. Se você já tem uma programação mais ou menos dos assuntos, você consegue colocar e programar pra se organizar. Então a plataforma fica muito bem organizada, muito fácil de utilizar. E muito... Eu acho ela muito assim acolhedora, não sei. Tipo tem lá marcadinho tudo que você já fez, o que falta fazer e tal. E os livros, né, que eu vou mostrar um livro pra vocês, como é que é. Que eu vou mostrar esse aqui da Pneum, que já tá aqui, né. Então aqui tem os temas, eles são assim, ó. A folha é folha tipo uma folha sulfite, só que mais grossinha. Então se você passa a marca-texto, não borra. Tem muita imagem, ó. Tipo tem um monte de imagem de raio-x. Tem muito esqueminha também. Tem questão durante os capítulos. E aqui no final tem as questões divididas por assunto, ó. Aqui nessas páginas finais. Ó. Tem as questões divididas por assunto. Super bom. Eu tô lussando muito, muito, muito. Então vamos fazer um resumo do que está acontecendo, né. Eu escolhi a MedCell pela flexibilidade. Eu acho que foi o principal ponto. A flexibilidade de horários, né. De poder estudar quando eu quero, como eu quero, o que eu quero, na hora que eu quero. Foi por isso que eu escolhi a MedCell e deixei de escolher outros cursos, tá. Pela flexibilidade. Acho que isso pra mim foi o mais, mais, mais importante. Que eu acho que essa flexibilidade facilita muito a vida. Facilita absurdamente a vida. Agora, o único ponto negativo é Se você não tem proatividade para estudar sozinho, Fica um pouco complicado. Porque não vai ter ninguém te falando Ó, hoje você tem que estudar isso. Hoje você tem que estudar aquilo. Não vai ter. Você vai ter que sentar, entrar lá no site, pegar sua postila e estudar. Mas eu acredito que no quinto ano da faculdade, assim, A maioria das pessoas tem maturidade suficiente para fazer isso. Claro que não são todas. Tem várias. Cada pessoa é de um jeito, né. Mas eu vejo que a maioria das pessoas tem essa maturidade de estudar sozinha. Hum, deixa eu pensar se eu esqueci de alguma coisa. Bom, gente, acho que é isso, tá. Se vocês tiverem alguma dúvida, ficaram com algum questionamento, Deixem aí pra mim nos comentários que eu vou respondendo na medida do possível, tá bom. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, Que ele tenha sido no mínimo esclarecedor sobre alguns pontos aí da MedCell, tá bom. E é isso. Se inscrevam no canal, né. Curtam esse vídeo, tá bom. Um beijo e até a próxima. E aí E aí E aí E aí Obrigado.